é a não renovação confirmada do Vitor Pereira. E a gente, no mínimo, enquanto não há uma informação sobre o substituto, tem que pensar, conjecturar, imaginar quem que o Corinthians pode trazer, por exemplo, caso o Voivoda não venha. A gente está falando do Voivoda como uma primeira alternativa, mas digamos que o Voivoda, na Libertadores, não queira sair do Fortaleza. O Corinthians vai ter que buscar um outro nome. Imagino até que eles priorizem, Vitão, você que está mais ligado no Corinthians aí, ainda, um técnico estrangeiro, não sei. Acho que o Corinthians talvez vá atrás de um treinador de fora, o Voivoda é estrangeiro, a gente sabe, mas talvez até pegar um cara lá de fora, trazer para cá. Não vejo o Corinthians buscando uma solução caseira nesse momento, tipo o Cuca, vai sair do Atlético Mineiro, convida o Cuca para ser técnico do Corinthians. Não vejo esse tipo de solução a princípio para o Corinthians. O Cuca não, isso é informação. O Corinthians acabou em quarto lugar no campeonato com 65 pontos. No ano passado, com o Silvinho, o time muito pior, foi quinto com 57. Mas, apesar da diferença não ser tão grande, o Vitor Peira chegou no final do ano no seu melhor momento. O Corinthians disputou uma final de Copa do Brasil, que perdeu só nos pênaltis, com o time que era o favorito, mas fez uma Libertadores ruim, o Campeonato Paulista ruim, não disputou o título, poupou demais o time. Agora, em relação ao Cuca, o Corinthians tem um movimento muito forte no clube, que é um movimento todo poderoso corintiana, a questão do respeito às minas. Então, a questão do Cuca, pelo caso famoso, o caso lá da Suíça, do estupro que foi julgado a revelia, enfim. O Cuca mal fala do caso, já até prescreveu, mas o caso está aí, público, e o Cuca não seria aceito pela parte da torcida. E a diretoria do Corinthians tem uma coisa. Ela tem suas ideias, mas ela não cumpre a briga com a torcida. Então, ela queria o Silvinho, viu que a Suíça não queria, ela deu a cabeça do Silvinho. Então, o Cuca é um nome que não virá treinar o Corinthians. Não com essa diretoria. Isso eu tenho certeza absoluta por conhecer as pessoas, e já, em outros casos, ter conversado a respeito de quem puder ser o técnico. Embora no futebol tudo mude no balanço das horas, o Cuca não é uma opção. Não era quando estava por cima da carne seca. Agora que termina o ano por baixo, depois de um campeonato muito ruim do Atlético, não é um nome. Um nome que já foi ventilado e deixou de ser no Corinthians, o Renato Gaúcho, depois da péssima passagem dele pelo Flamengo, ele também deixou de ter o cartaz com a torcida do Corinthians. A questão do nome estrangeiro, Alex e Renato, é bem possível, não por uma questão de xenofobias avessas, de complexos de atos, é por o Corinthians não achar que tem no Brasil um nome que seria a altura que não carinha problema. Esse nome seria o Tite, pela história do Corinthians, que não é viável. Então, o Corinthians já penou com Coelho, com Mancini, com o Thiago Nunes, com o Silvinho. Então, assim, não há... Teve muito trabalho para trazer o Vitor Pereira, tentou vários treinadores. Naquele mesmo período que o Flamengo tentou o Paulo Souza, o Atlético, o Tuto Mohamed, não há treinadores dando sopa no futebol brasileiro. Então, a tendência realmente é de um nome estrangeiro. O Voivoda, por estar no futebol brasileiro, ele seria um nome estrangeiro, mas não por ser estrangeiro, porque já comprovou aqui e chegaria ali com um jeito de jogar e uma certa aceitação de parte da torcida. Então, pode ser um nome impossível. Agora, não há um nome de momento nacional que esteja pedindo passagem, não. Qual? Qual?